Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, é uma alegria incomensurável estar aqui agradecendo a Deus, autor da vida, da salvação, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória a ele eternamente. Posso dizer aos irmãos que aos 15 anos de idade, quando estava na escola bíblica de obreiros, o Senhor me disse que se eu permanecesse fiel a ele, eu estaria aqui no púlpito desta igreja com meu pastor presidente e também estaria aqui dando uma palavra. E isto é um dia em minha vida de cumprimento. Quero agradecer o nosso muito digno pastor presidente, que tem sido um pai, a irmã Judite. Temos um privilégio porque eles foram os pioneiros da missão em Argentina, no ano de 1981. Estamos com 42 anos pregando o evangelho, dando continuidade ao trabalho que o nosso pastor presidente semeou na Argentina. E Deus tem abençoado grandemente o campo missionário, porque a igreja tem sido ativa com respeito a oração e a contribuição que és de suma relevância para seguir fazendo a obra de Deus. Deus tem abençoado o Mar del Plata, tem salvado, curado, batizado com o Espírito Santo. A mesma coisa em outras filiais como Otamende, Dolores, Alejandro Cor, Mendonça, Santa Fé, Santo Tomé, Santa Fé, Larioja e agora o mais recente trabalho em Catamarca. Os missionários têm dedicado as suas vidas, com suas respectivas famílias, realizando a obra de Deus. E Deus tem sido misericordioso e tem cumprido com sua palavra. Tem salvado os argentinos, que a alegria maior na vida do missionário é ver, é contemplar Cristo sendo formado na vida dos argentinos. Os argentinos chorando, glorificando, adorando, sendo batizado em águas, batizado no Espírito Santo. Aleluia! E compartilhando das maravilhas do campo missionário. Queridos, Deus tem feito milagres na Argentina, tem salvado e também tem curado. Temos presenciado Jesus curando várias vidas. Temos testemunhas lá na Argentina e nós que estamos acompanhando ali o trabalho missionário. Certa feita, uma irmã chegou e disse, pastor, eu estou com leucemia. E eu disse, Jesus cura também de leucemia. A senhora crê? E ela disse, eu creio, pastor, então vamos orar. E a igreja orou e Jesus curou a irmã. Glória a Deus. Queridos, quero chamar a preciosa atenção e ler alguns versículos na palavra de Deus, que está aí no Evangelho de Jesus Cristo, segundo descreveu Marcos, no capítulo de número 5. Os versículos muito conhecido, versículo 27 ao 29, nos disse, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou na sua vestimenta. porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Quantos disse amém? Amados, como eu disse antes, Jesus Cristo tem salvado e feito grandes milagres em Argentina. Recentemente, tivemos uma prova de fogo com respeito a um presbítero em Alejandro Corr, chamado Segundo Gomes, muito conhecido do nosso amado pastor, presidente. E ele foi para a UTI com pré-infarto. E quando o médico viu os análises, ele, para dar um melhor cuidado, o levou para a UTI. E oramos a Deus. Chamei a igreja para estar orando por este presbítero, porque tem sido um cooperador da obra de Deus há muitos anos, ajudando os pastores e segue ajudando. E eu disse a Deus, Senhor, tu acrescentaste os anos de Ezequias. E minha esposa começou a orar, a igreja orou, e queridos, no dia seguinte, que chegamos de viagem, Deus fez o milagre e o nosso irmão saiu da UTI, já está em casa, já está cooperando, e disse, pastor, estou aqui, pastor, disponível para fazer a obra do Senhor. Quantos podem glorificar a Deus? Ele é o mesmo. Ele não muda. Aleluia. Um irmão, também, queridos, acometido de uma enfermidade, também foi para a UTI, e a igreja começou a orar, a clamar a Deus, e a esposa entrou em contato comigo, ela disse, pastor, eu não sabia, não olhei se o hospital era sujo ou não, eu me fiquei num rincão, num cantito da parede, e chamei o Senhor para estar orando, e aí chamei a igreja para orar, e este irmão, que se chama Marcos Casco, creio que está acompanhando este culto, e queridos, este irmão entrou em como, o médico chegou para ela e disse, querida, pode entrar, vá se despedir do seu esposo, e entrou em desespero, a esposa, me imagine, a mãe, os familiares, e eu disse, irmã, Rocio, calma, calma, Jesus ainda cura, e Jesus faz milagre, e ele disse, queridos, que um homem de branco, chegava no leito, sustentava, ele começou como que ia flutuar, ele sentia que estava flutuando, e um homem de branco levando, fazendo a operação, o milagre, e de repente, no outro dia, estava ele, alegre, feliz, e dizendo, doutor, eu quero ir para casa, e hoje está lá, servindo a Deus, a igreja orou, e Jesus curou, aleluia, aleluia, Jesus está salvando, e Jesus está curando, chegou uma irmãzinha, e disse assim, pastor, mira, minhas taxas, estão tão altas, pastor, e eu disse, a senhora, quer que Jesus cura, de taxas altas? e ela disse, sim, pastor, eu creio, então vamos orar, então chamamos a igreja, a igreja orou, e depois a irmã, chega com um novo resultado, pastor, as taxas baixaram, Jesus Cristo, é o mesmo de ontem, hoje, e eternamente, está salvando, curando, e batizando, estava no círculo de oração, tão animado, aleluia, adorando a Deus, e o Espírito Santo, querido, fez a sua obra, e batizou, quatro irmãozinhos, no círculo de oração, não parou aí, fomos a um culto, reunimos os jovens, fizemos um culto unificado, com a juventude, da igreja, e ali orando, Jesus batizou, mais nove, com o Espírito Santo, Jesus continua salvando, curando, batizando, e a igreja da Argentina, está preparada, para a vinda de Jesus, aleluia, 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 queridos, A mulher, neste texto sagrado, era uma mulher, que estava, padecendo, de uma enfermidade, estava, desesperada, estava, sem condições, econômicas, de seguir, seus tratamentos, porque, a Bíblia, enfatiza, claramente, que esta mulher, gastou, todo o que tinha, seguramente, era uma mulher, que tinha condições, porque, a Bíblia, disse, que ela, padecia, de uma enfermidade, há doze anos, queridos, para alcançar, a vitória, devem-se, superar, os obstáculos, quantos disse, amém, escute, para, alcançar, a vitória, é, é, necessário, superar, os obstáculos, e, esta mulher, tinha, vários obstáculos, seguramente, era uma mulher, que estava, debilitada, por causa, da sua, enfermidade, não é, fácil, doze anos, ou, cento e, quarenta e, quatro meses, enferma, sofrendo, de uma hemorragia, então, era uma mulher, que estava, debilitada, e, sabia, que o destino, dela, seria, a morte, porém, nós, servimos, um Deus, que, muda, situação, servimos, um Deus, que, nada, é, impossível, para, ele, servimos, um Deus, que, ele, é, misericordioso, servimos, um Deus, querido, que, não, tem, para, ele, causa, impossível, mas, ele, torna, um, impossível, possível, esta, mulher, primeiramente, escutou, de Jesus, como, nós, nós, já, escutamos, várias, vezes, sobre, Jesus, sabemos, que, servimos, um Deus, que, tem, um, atributo, exclusivo, da, onipotência, não, há, impossibilidades, para, Deus, mas, aqui, esta, mulher, sabia, teve, conhecimento, que, Cristo, curava, que, Cristo, mudava, vidas, e, esta, mulher, decidiu, se, aproximar, de, Jesus, será, que, não, falta, esta, decisão, será, que, não, falta, esta, iniciativa, de, dizer, eu, vou, me, aproximar, do, maestro, ou, seja, do, mestre, eu, quero, estar, mais, cerca, de, Jesus, eu, quero, estar, mais, próximo, do, senhor, a, mulher, sabia, que, pela, fé, necessitava, chegasse, a, Jesus, você, precisa, chegar, a, Jesus, você, precisa, se, aproximar, dele, você, precisa, ter, mais, fé, você, precisa, ter, mais, confiança, você, precisa, sair, daqui, livre, deste, mal, você, precisa, daqui, neste, culto, de, santa, ceia, receber, do, cordeiro, de, Deus, aleluia, o, milagre, que, você, está, esperando, o, milagre, da, cura, e, quem, cura, está, aqui, em, nosso, meio, a, mulher, se, acercou, se, aproximou, de, Jesus, ela, estava, enferma, sofria, de, uma, doença, incurável, conforme, o, versículo, 26, a, parte, ar, observe, que, ela, gastou, tudo, quanto, possuía, ela, não, tinha, mais, condições, financeiras, para, arcar, com, suas, despesas, médicas, e, agora, outro, outro, obstáculo, desta, mulher, sua, situação, era, delicada, pois, o, verso 6, a, parte, C, diz, que, ela, não, era, curada, e, diz, a, Bíblia, que, não, havia, melhora, observe, o, verso, de, número, 26, a, parte, C, nos, diz, a, palavra, do, Senhor, que, nada, lhe, aproveitando, isso, antes, indo, a, pior, ou, seja, não, havia, melhora, a, condição, piorava, desta, mulher, e, querido, querida, quantas, vezes, estamos, em, uma, situação, que, decimos, Senhor, não, conseguimos, eu, não, conseguir, não, vou, superar, a, enfermidade, está, quitando, a, vida, quitando, o, meu, prazer, quitando, o, meu, apetite, Senhor, e, entra, no, estado, de, depressão, entra, no, estado, psicologicamente, afetado, não, mas, eu, quero, te, dizer, que, Jesus, que, cura, está, aqui, o, Jesus, que, liberta, está, aqui, o, Jesus, que, sana, o, Jesus, que, repreenda, as, enfermidades, está, aqui, para, repreender, este, mal, para, repreender, esta, enfermidade, porque, esta, esta, doença, não, é, nada, para, ele, e, a, mulher, superou, os, obstáculos, e, observamos, atitudes, que, podemos, dizer, modelos, ou, atitudes, paradigmáticas, insta, mulher, enferma, primeiro, ela, rompeu, os, obstáculos, para, se, aproximar, de, Jesus, a, Bíblia, disse, que, grande, era, multidão, observe, o, verso, de, número, 27, deste, capítulo, que, diz, ouvindo, falar, de, mais, entre, a, multidão, a, multidão, foi, um, obstáculo, para, esta, mulher, mas, esta, mulher, não, olhou, o, obstáculo, esta, mulher, queria, tocar, somente, na, orla, da, vestimenta, de, Jesus, e, esta, mulher, seguiu, vencendo, este, obstáculo, outro, obstáculo, querido, é, que, ela, por, detrás, ela, não, tinha, coragem, mas, disse, eu, vou, por, trás, e, eu, vou, conseguir, tocar, em, Jesus, tocar, por, menos, na, orla, dos, seus, vestidos, porque, eu, tenho, fé, porque, a, Bíblia, diz, também, no, verso, 28, o, que, ela, creu, e, disse, se, tão, somente, tocar, se, se, tão, somente, tocar, a, palavra, de Deus, chega, para, ativar, a, sua, fé, e, dizer, tão, somente, tocar, e, pela, fé, você, vai, tocar, nesta, noite, em, Jesus, e, ele, vai, liberar, o, que, você, necessita, Deus, vai, liberar, sua, cura, porque, nesta, noite, através, da, unção, através, da, palavra, poderosa, de, Deus, através, do, nome, sacrosanto, de, Jesus, esta, enfermidade, será, repreendida, ela, ela, superou, e, a, Bíblia, disse, que, ela, tocou, em, Jesus, o, verso, 28, diz, porque, dizia-se, tão somente, tocar, nas suas vestes, sararei, verso, 29, logo, se lhe secou, a fonte, do seu sangue, sentiu, no seu corpo, estar, já, curada, daquele, mal, aleluia, 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 ela, creu, você, 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 crê, ele, vai, um milagre, porque, Jesus, é, o mesmo, Jesus, não, muda, nós, mudamos, os, homens, mudam, mas, Jesus, permanece, o mesmo, e, este, Jesus, que, amo, um, este, Jesus, que, eu, decidi, servir, desde, meus, 13, anos, de, idade, este, Jesus, que, fez, promessa, e, cumpriu, as, suas, promessas, este, Jesus, que, me, curou, aos, 13, anos, de, idade, quando, eu, sofria, de, um, problema, asmático, e, que, Deus, usou, uma, pessoa, e, disse, eu, vim, orar, pelo, moço, e, pois, não, ore, e, ela, orou, e, naquele, momento, Jesus, se, utilizou, e, disse, hoje, eu, estou, tirando, esta, enfermidade, e, jogando, no, mar, do, esquecimento, às, vezes, passava, 30, dias, internado, com, problema, asmático, mas, Jesus, chegou, e, foi, imediato, Jesus, curou, e, quando, Jesus, curou, a, minha mãe, na fé, disse assim, não toque em gelo, tenha cuidado, não atente o Senhor, eu, disse, mas, Jesus, curou, eu, não, poderia, tomar um sorvete, eu, não, experimentar, um picolé, um, água, algo gelado, uma comida, mas, queridos, eu, disse, não, eu, vou experimentar, Jesus, me curou, e, aí, eu, comei, tomei sorvete, aí, eu, tomei coisa gelada, e, eu, disse assim, Jesus, me curou, aleluia, aleluia, ele é o mesmo, ele não muda, aleluia, toque em Jesus, pela fé, aleluia, Jesus, não foi, desatencioso, com aquela mulher, a Bíblia diz, no verso, de número 33, que a mulher, contou-lhe, toda a verdade, ela disse, que foi ela, que tocou, porque, quando tocou em Jesus, Jesus disse, alguém me tocou, e os apóstolos, os discípulos, não, a multidão, apertava Jesus, e Jesus disse, alguém me tocou, e, ele disse assim, como que, alguém lhe tocou, o maestro Pedro, não, e disse assim, porque a multidão, te aperta, e o senhor, disse que me tocou, sim, alguém me tocou, porque eu senti, que de mim, saiu virtude, quando se toca, em Jesus, sai virtude, aleluia, aleluia, Jesus, quer liberar, virtude, e nesta noite, alabado, seja o nome de Jesus, observe que Jesus, não foi desatencioso, ante, as ações, da mulher enferma, Jesus, não está desatento, às suas ações, está sendo registrada, observe que, Jesus identificou, e honrou aquela mulher, chamando-a de filha, aleluia, não existe um título, tão precioso, de ser chamado, de filho, de filha, do Senhor, aleluia, aleluia, Jesus, salvou-a, completamente, observe que, o verso 34, nos diz a palavra, e ele lhe disse, filha, a tua fé, te salvou, vai em paz, e ser curada, deste mal, ele a salvou, completamente, e agora, vem a cura, não quando ele disse assim, ser curada, ser sanada, completamente, Jesus Cristo salva, e Jesus Cristo cura, o plano de Deus, para você, não é diferente, Jesus liberta, Jesus salva, e ele cura, ele cura a alma, ele cura o físico, ele cura as doenças, psicossomáticas, e ele permanece, curando, ele permanece, o mesmo, louvado seja, o nome de Jesus, para sempre, que saia este, seja o seu caso, concluindo, esta mensagem, você chegou aqui, enfrentou, as vezes, os obstáculos, do transporte, urbano, o cansaço, do trabalho, mas chegou aqui, com, a finalidade, de adorar, a Deus, e de compartilhar, da santa ceia, do Senhor, mas queridos, tenho, algo, para te dizer, que você deve, seguir o modelo, da mulher, desta mulher enferma, você deve, se aproximar-se, e tocar, em Jesus, toque em Jesus, nesta noite, o Espírito Santo, chega aos nossos ouvidos, por meio da palavra, e te diz, toque em Jesus, pela fé, abra o seu coração, porque Jesus deseja, repetir o milagre, na tua vida, Hebreus 13, 8, Jesus Cristo, é o mesmo, ontem, hoje, e eternamente, abra o seu coração, toque em Jesus, e Jesus, vai lhe visitar, visitar, quem está aqui, e quem está em casa, que saia, se você está em casa, impossibilitado, enfermo, mas Jesus, está dizendo, que eu, repreendo, esta, enfermidade, eu, repreendo, esta doença, sinta, que Jesus está aqui, e que está, obrando em sua vida, Jesus está, fazendo milagres, Jesus está, realizando, o que você, não pode, realizar, que é o milagre, quantos, podem dizer, amém, amém,